A volta do futebol vai ser dividida em partes. Os clubes comemoram essa primeira vitória, que é o retorno aos treinamentos. Agora, e quando a bola rolar? Será que o futebol goiano estará preparado para esse retorno? A gente precisa entender que a volta do campeonato estadual, do Goianão, por exemplo, é preciso que todos os jogadores sejam testados. Os clubes, Goiás, Vila e Atlético, eles possuem uma estrutura com condições para realizar esses exames. E os demais clubes? E o interior? Quem vai dar suporte para essas agremiações? A Federação Goiana de Futebol já disse, não tem dinheiro para tanto. A CBF, da mesma forma. É outro problema a ser superado. Que bom que os clubes estão liberados para voltarem aos seus treinamentos. Desejo de uns, receio de outros, dúvida de alguns. O Atlético é o pioneiro na luta pela volta aos treinamentos logo de imediato. Tanto que atropelou a própria lei. Mas a partir de segunda-feira, de acordo com o decreto assinado pelo prefeito Iris Rezende, os clubes podem voltar desde que, mantendo as regras estipuladas pelo pessoal da Secretaria Municipal de Saúde. Então, o Atlético vai ganhar com isso, o Goiás vai ganhar, o Vila Nova vai ganhar, o Goiânia a gente não sabe ainda se vai ter a Série B, mas a verdade é que clubes que já largaram na frente em seus treinamentos vão acabar levando uma certa vantagem. Talvez isso justifique a ansiedade do presidente Adson Batista de botar os jogadores do Atlético em campo. Agora, de forma legal, o que convenhamos é bem mais interessante. A decisão do prefeito Iris Rezende de liberar os clubes para os treinamentos a partir da próxima segunda-feira, claro que atendendo a um protocolo de saúde, vem no momento em que o país atravessa um momento difícil em relação à pandemia do coronavírus. Mais de mil pessoas morrem por dia. Mas como houve a flexibilização para algumas atividades, eu penso que o futebol também pode ser contemplado, principalmente para os times que têm estrutura de CT. Então, a volta dos clubes a partir da segunda-feira tem o meu apoio a título de experiência, mas eu penso que está muito longe da liberação para os jogos de futebol. Com a volta do futebol, o retorno aos treinamentos, os jogadores vão precisar ir no mínimo, no mínimo de 30 dias de preparação forte para ter uma qualidade boa de treinamentos, de jogo principalmente. Porque dessa vez não foi férias, os jogadores ficaram realmente parados em muitos dias. Então, isso pesa realmente na volta, na preparação física vai ter que ser muito forte o trabalho. Porque quando o jogador fica de férias, acima de tudo, também ele fica jogando pelado, joga futebol, ele faz aqueles jogos festivos. Dessa vez não, dessa vez houve uma paralisação geral. Então, não vejo com bons olhos menos de 30 dias para os jogadores realmente estarem bem preparados para a volta do futebol em alta qualidade.